Música Vamos ficar segurando aqui Ficou perdido Vamos acelerando o carro, fica o seu medo aqui Vamos dar favor agora Vamos dar pressão Ficou perdido Ficou perdido Ficou perdido A cara vai botindo Música Ai 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 Essa travadinha que apavora Essa travadinha apavora Acelera Acelera Cássio Música Música O cara já amarelou O já amarelou Quem é que você faz barulho aí Música 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 Música